Heroísmo Conquista Voo de asas de anjo Caríssimos seguidores, Salve Maria! Hoje você vai conhecer um dos mais épicos e misteriosos segredos dos Arautos do Evangelho. A história e o simbolismo dos estandartes. Para uma pessoa que tem uma visão muito terrena, muito naturalista, ele é uma peça de tecido que se leva pendurado numa haste horizontal. A bandeira fica tremulando ao vento, mas quando não tem vento ela fica meio assim escorrida na haste. O Mons. João analisando bem, olha, eu não queria que isso acontecesse. Eu queria que o nosso estandarte fosse sempre apresentado em toda a sua totalidade. Com vento ou sem vento, a nossa fisionomia, o ideal, tem que ser apresentado por inteiro. Mas para quem tem um pouquinho mais de visão, o que mais do espírito de transcendência, o estandarte ele é um símbolo, símbolo dos ideais, símbolo dos anseios, símbolo dos desejos de uma pessoa ou de um grupo humano. O estandarte simboliza o ideal, a fisionomia da entidade. Nós vemos a Nossa Senhora, nós vemos a Eucaristia, vemos as chaves pontifícias, tudo isso são símbolos, evidentemente, mas que representam o ideal para o qual o Mons. João está lutando, está defendendo, está fazendo erguer esse estandarte no mundo de hoje. Música Os primeiros estandartes datam do final da década de 40, quando o Dr. Plínio já não era mais diretor do legionário. Música Ele então achou que seria interessante fazer um símbolo para representar o grupo. Então ele idealizou esse estandarte, que era um estandarte verde, no centro um escudo e as laterais brancas, no centro o leão, as chaves pontifícias, para poder mostrar seu amor, seu entusiasmo pela Cátedra de Pedro. Música Depois a coisa evoluiu e nós chegamos à idealização de um estandarte bonito, insígnia, já de todo, de veludo verde escuro e no centro então o brasão, com o leão heráldico e já com o dístico embaixo, ipsa contret, que quer dizer, ela mesma esmagará. É a frase do Gênesis famosa que se refere a Nossa Senhora enquanto esmagando a cabeça da serpente. Em 65 houve uma campanha para a difusão do livro A Liberdade da Igreja no Estado Comunista. E nessa campanha de difusão ele já idealizou um estandarte grande. Mons. João Clá sempre foi muito fiel a todas as instruções, a todas as diretrizes dadas por Dr. Plínio. E o Dr. Plínio era muito amante dos símbolos. E o então Mons. João, com o falecimento do Dr. Plínio, até quis ampliar essa gama de símbolos que nós já possuímos na época anterior. E idealizou vários estandartes. Mãos, oh Virgem pura! Fé, pureza e tabura! Mons. João quis colocar em alguns estandartes a própria imagem de Nossa Senhora de Fátima com o dístico O Meu Imaculado Coração Triunfará. Só isso já provocava entusiasmo. Um desejo de seguir essa causa. Mons. João, rainha de glória! A certeza da vitória! Amigos, oh Virgem! Depois, um dos estandartes idealizados foi para o coral que se chamava na época Cavaleiros do Novo Milênio. E tinha um estandarte característico, que era um cavaleiro, um estandarte de cor assim lilá, muito bonito, que era insígnia. Depois havia estandartes laranjas, estandartes grandes que giravam e se faziam os giros deles nas igrejas, em toda espécie de ambientes. Então, se idealizou o estandarte dos Arautos do Evangelho. Depois, o estandarte também da Virgo Flos Carmele, que era a instituição dos sacerdotes. E o estandarte da Regina Virginum, que é a instituição das irmãs. Mas a Eucaristia, Maria e o Papa, as chaves pontifícias, era própria mostrar, patentear a espiritualidade dos Arautos do Evangelho. Toda ela voltada para a adoração a Nosso Senhor Sacramentado, para a veneração de Maria Santíssima, para o amor ao Papado. Esse símbolo não é um mero pedaço de tecido, ele traz consigo uma carga simbólica muito intensa. Ele reflete o ideal do fundador. Então, a presença do estandarte é a presença do fundador. E ao passar, quando nós fazemos um ato de respeito, manifestamos um ato de respeito, um ato de veneração, na realidade, é uma veneração por esses ideais que tocam em Nossa Senhora, que tocam em Deus Nosso Senhor. Assim como nós devemos ter todo o nosso respeito, digo, veneração pelo fundador da instituição, Arautos do Evangelho, porque ele fundou com um espírito elevado para servir a Deus, a Nossa Senhora, a Santa Igreja. Na presença dele, nós temos que ter todo o respeito. Assim também, quando ele não está presente fisicamente, está presente o símbolo, que é o estandarte, isso pede de nós este respeito, esta compenetração. Então, em vários momentos, até assim muito improvisados, às vezes passa o estandarte, cruza o pátio, todos nós ficamos em posição de compenetração, fazemos a vênia, porque é como o Sr. Dr. Plínio, ou o Mons. João estivesse passando. E isso diz muito as pessoas que tomam contato a primeira vez com o Mons. João e com a instituição, porque encontram esses símbolos todos estampados, representados no estandarte. Tantas vezes que estivemos em campanhas divulgando a mensagem de Fátima, divulgando o livro do Dr. Plínio pelas ruas do Brasil. Quando os estandartes entravam nas ruas, tomavam aquelas ruas comuns de nosso imenso Brasil, o esvassado estandarte parecia ter sido movido pelos anjos e as pessoas se enquentavam. Quantas vezes viam as pessoas cheias de admiração olhando para o estandarte. Imagine um estandarte grande, enorme, mas queriam que aquele estandarte entrasse na casa dele, para receber aquelas bênçãos, porque eles estavam vendo muito mais do que o estandarte. Era uma ação angélica mesmo, quando as pessoas osculavam o estandarte, as pessoas pediam bênção para o estandarte. Isso praticamente, todos os dias acontecia alguma coisa nessa linha. Então, vendo esse estandarte e nos dedicando toda a nossa vida por ele, nós estamos fazendo com aquilo que o Sr. Dr. Plínio em várias reuniões dizia, era levantar os estandartes que ao longo da história já estavam de pé, mas foram caídos por causa do avanço de forças contrárias à Igreja Católica. Então, a nossa missão é justamente fazer erguer esses valores, erguer esses princípios, esses ideais. Se nós podemos comparar Dr. Plínio como sendo aquele que está cravando o estandarte por excelência do Reino e Maria, esse estandarte tem uma ponta. E nessa ponta, nós podemos pôr o nome de João Clá. Ele, Mons. João, era a pessoa que sempre queria realizar os designios do Dr. Plínio. No coração do Mons. João, há sempre esse desejo de evangelização, mas com esse lado de conquista. E é com esse intuito que Mons. João Clá sempre comenta, cravar o estandarte aqui, cravar o estandarte em tal país, cravar o estandarte, cravar o estandarte é conquistar algo mais para ela, é dar uma glória a mais para ela. O que o Sr. Dr. Plínio, o que o Mons. João mais deseja no fundo do coração é que esses valores sejam conhecidos por todas as pessoas. Onde houver rincões aqui nesta terra, ele queria chegar a esses lugares para apresentar esses ideais e fazer com que as pessoas aderissem a esses ideais sublimes aos quais ele formulou, instituindo os Arautos do Evangelho, representados pelo estandarte. E que essa bênção faça de você um verdadeiro porte-estandarte do triunfo do Imaculado Coração de Maria. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, dê sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria!